No vídeo de hoje eu vou estar compartilhando com vocês o novo deck de Gigantial 3.8, Custo de Elixir, que tem Gigantial, Fênix, Pescador, Bola de Fogo, Tronco, Monge, Príncipe das Trevas e Goblins. E quem vai estar compartilhando conosco é o jogador que está top 1 do Brasil nesse momento, o brasileiro Wallace. Além disso, top 7 do mundo, então vamos conferir os replays. Na primeira partida contra o GZX, que está top 39 do mundo, vamos conferir como é que foi. Ele está com o deck de Golem, o Wallace está na parte de cima com o deck de Gigantial. Vamos observar aqui as principais características desse deck que o torna muito forte. Lembrando que se você quiser copiar o deck, o QR Code está aí do lado. Basta você apontar a câmera que já copia o deck diretamente, beleza? Colocou o Barril de Bárbara ali na direita, deixou bater uma vez ali. Colocou o Príncipe das Trevas do outro lado. O Príncipe das Trevas dá um toque especial nesse deck aqui. Eu gostei muito dessa variação que o Wallace trouxe com o Príncipe das Trevas. E conseguiu um hitzinho ali mesmo com o Dragão Elétrico. O Monge também vai ajudar demais nesse deck. Vocês não têm ideia como o Monge é forte no meta. O Lenhador vai avançando ali com o Espírito de Cura, mas mesmo assim conseguiu eliminar absolutamente tudo. 3.627. Começa com uma Fênix ali de trás, pelo lado esquerdo. E Rainha Arqueira do mesmo lado. A Rainha Arqueira vem subindo aqui, 1 minuto e 58. E já coloca o Príncipe das Trevas do outro lado, né? Isso aí vai justamente pra ir ciclando o deck, né? Você com o deck de Gigantial não pode sair atacando tudo na ponte, né? Porque não faz sentido. O deck de Gigantial é justamente um deck de contra-ataque. Tem muitas pessoas que se perguntam como joga de Gigantial, né? O grande segredo do Gigantial é você realmente tentar fazer uma defesa e sair pro contra-ataque, né? Pô, Alan, quando eu jogo o Gigantial de trás e quando eu jogo na frente, né? Eu vou dar uma dica, né? Claro que eu não sou nenhum mestre do Gigantial, mas eu jogo bastante com o deck. E logo de cara eu posso dizer pra vocês que é o seguinte. Existem duas diferenças no Gigantial que é muito importante vocês prestarem atenção. Eu vou explicar quando eu jogo de trás, né? De trás da Torre do Rei. E quando eu jogo na ponte acompanhando suas tropas. Quando você enfrenta um deck como esse, do GZX, que é um deck de Golem, um deck que não tem construção, normalmente você vai fazer o Gigantial combado, né? Ou seja, você vai primeiro defender as tropas dele e quando você sair com uma quantidade boa de tropas, você coloca o Gigantial na frente. Já com decks que possuem construções, Morteiro, Torre Bomba, Torre Inferno, Canhão, é mais interessante você tentar colocar um Gigantial de trás porque você vai ciclando suas cartas e quando o Gigantial chegar na ponte, você já tem outro. Aí você consegue fazer pressão nas duas linhas com o Gigantial e, né, às vezes você passa e às vezes não ali da construção do seu oponente. Então aqui puxou tudo com o Tornado, beleza? Só pra vocês entenderem um pouquinho melhor como jogar de trás e quando jogar de trás e quando jogar combando. Por exemplo, aqui, ó. Se, ó, olha o tanto de cartas que sobraram ali, né? Sobraram uma boa quantidade de cartas, por isso que ele colocou o Gigantial na frente, ó. Vai conseguir pegar um hit só, talvez? Dois. E fez o cara gastar o Tornado. Vocês viram? Acumulou uma boa quantidade de tropas. Vou colocar o replay pra vocês conferirem. É um momento interessante pra colocar o Gigantial e aproveitar essas tropas de suporte, né? Talvez até ignore aquela rainha e vai bater uma vez. Duas. Duas vezes, hein? Tá na frente aqui o jogador GZX. Vamos ver aqui o pescador puxando esse Bárbaro de Elite. Bárbaro de Elite também é uma carta que countera bem o Gigantial, né? Se você jogar de qualquer jeito ali, o cara da Bárbaro de Elite é 6x6 e você toma um prejuízo muito grande, ó. Aproveitou que tem tropas ali, ó. Protegeu o seu pescador, porque o pescador ajuda puxando ali aquele lenhador pro outro lado e o Monge vai eliminando, ó. E aí o Gigantial vai batendo. A bola de fogo ali pega nos dois. Pega bastante valor. E olha aí, ó. 2.558. Perceba o dano que ele conseguiu causar ali pelo lado esquerdo, passando na frente, né? E agora pode ir mais administrando esse dano aqui, ó. Vai protegendo o seu lado direito. O jogador decidiu inverter. E aí, como ele inverteu o lado, o Wallace veio com tudo aqui, né? Já que ele permitiu ali a descida. Vamos ver aqui como é que vai ser esse ataque de Gigantial, ó. 1925. Perceba a Fênix... Olha o que a Fênix fez, hein? Perceba o que a Fênix fez ali por cima. Conseguiu eliminar todas as tropas ali de suporte terrestre que tinha o jogador aqui da parte de baixo. Vai conseguir fazer a ativação. Puxou, fez um bom tornado ali. Não permitiu a ativação. Mas também não causou tanto dano assim. Protegiu ali com os Goblins. A Fênix também... Cara, é muito forte a Fênix, né? É impressionante como... É um suporte muito bom. Caso você não tenha a Fênix, dá pra usar o Mega Servo também nesse deck. Acho que não... Não é problema nenhum. Claro que a grande força do deck é na Fênix. Aqui, 1166. Colocou os Bárbaros de Elite. O Gigantial não conseguiu bater. E ele curou os Bárbaros de Elite com o Espírito de Cura. Um bom Espírito de Cura, de fato. Ele alinha, né? O Wallace alinha com os Goblins ali. Os Bárbaros de Elite. Tipo o Príncipe das Trevas bater e pegar todos, né? E o Monge, obviamente, é uma excelente resposta contra a Rainha Arqueira. Bola de Fogo ali em cima. Vai passando o Príncipe das Trevas. Já era aqui. Bateu. 235. Gegesaço. Bora pra próxima partida. Na segunda partida, o Wallace vai estar enfrentando o Beca Paulo, jogador francês, que tá top 42 do mundo nesse momento. Tá ali na parte de cima com o deck de Corredor. Terremoto Morteiro. Deck bem forte também no meta, né? Começou com os Goblins. Nossa, pegou... Quando você começa ciclando o deck ali com o tronco, acabou pegando certinho os Goblins, né? Agora, Morteiro do outro lado. Ele coloca o Monge do mesmo lado do Morteiro. Não do lado oposto, né? Pra sair caminhando. Vai fechar, provavelmente, o corpo. Não, ele vai tentar realmente jogar a Fênix ali. O Monge... É bom deixar o Monge bater no Mineiro Bombado, porque se você fecha o corpo e ativa a habilidade, ele morre mais rápido, querendo ou não, né? Porque o Monge, ele reseta o Mineiro Bombado por causa que ele empurra, né? Então, não tem sentido fechar o corpo, né? Claro que em alguma situação específica você pode precisar utilizar essa habilidade, assim. Mas, normalmente, se tiver só o Monge contra o Mineiro Bombado, deixa ele bater mesmo e empurrar o Monge, o Mineiro Bombado, pra ele causar mais dano. Aproveitou que ativou a torre ali, Já jogou o Pescador com o Gigante Al. Ó, passou o tronco ali em cima dos Goblins. Tá tentando ver um momento ali pra colocar o Espírito de Gelo e pegar tudo, ó. Foi bem utilizado aqui por parte do Pekapau. Você viu o que ele esperou, né? Chegar o Pescador ali pra utilizar o Espírito de Gelo e realizar a defesa, né? Então, foi bem jogado ali por parte do Pekapau. O Alassie aqui tá com uma vantagenzinha de Elixir. E no dano, quem tá na frente é o Pekapau, mas tá com a torre ativada também, né? Conseguiu puxar com o Pescador. E naquela primeira jogada, assim que ele ativou a torre, ele já voltou com o Gigante Al pra fazer pressão, né? Porque no 1x é um pouco mais complicado ali pra defender, né? Ó, o Príncipe das Trevas, hein? Acabou pegando um hit bom ali na Mosqueteira pelo lado esquerdo. E ele decide colocar o Monge pela direita pra ir protegendo, né? Essa é uma situação que pode ser que a gente veja o Gigante Al de trás que eu expliquei na partida passada, né? Vamos ver aqui. Colocou o Gigante Al na frente. Tinha duas cartas ali de suporte. Vamos ver se esse Mineiro Bombado conseguiu empurrar ali uma vez. Essa Fênix vai eliminar. Ele jogou o Tronco pra resetar o Mineiro Bombado e não deixar bater ali. Só que os Goblins vieram depois ali porque foi como se fosse um bait de Tronco, né? E conseguiu fazer a eliminação. Coloca uma Fênix aqui e vem corredor assim mesmo, hein? Pescador e Monge, né? Pra justamente evitar ali a batida. Evitou. Vai puxar, vai dar terremoto. Gastou bastante e talvez venha Gigante Al na frente, hein? Vamos ver... Não. Esperou. Fechou o corpo. Ó, olha o Gigante Al de trás. Agora ele tá sem morteiro. Agora o Alas tá com a vantagem de um Gigante Al na rotação, né? Ó, perceba que o BK Paulo vai tentar jogar suas cartas mais rápidas ou até pressionar no ataque pra fazer o Alas se gastar alguma coisa. Ó, já tem outro morteiro. Só que perceba, falta uma carta pro Alas pegar o Gigante Al. Ele não tem Mineiro Bombado no ciclo. Ele vai colocar Monge, provavelmente. Né? e quem sabe outro Gigante Al de trás, né? Vamos ver se ele vai fazer novamente o Gigante Al lá atrás, ó. Fiz um pouquinho mais de trás, né? Mas novamente. Porque agora ele tem um Monge em campo e aí já é diferente. Porque agora com o Monge em campo ele vai tentar ciclar mais rápido ainda o Gigante Al pra ficar com o ciclo ali de três cartas, né? Olha, ele fechou o corpo aqui contra o Mineiro Bombado por causa da Pedra do Morteiro, né? Olha aí, ó. Bola de Fogo. Conseguiu eliminar ali. E aí, vamos ver esse Príncipe das Trevas querendo passar. Vai ter que puxar com o Corredor, né? Fazer aquela jogadinha de puxar com o Corredor. Mal jogado, né? Meio mal jogado. Olha o Príncipe das Trevas. Teve que gastar o Tronco também. Já vem outro. Só que acabou o Tronco pegando em cima dele ali, né? Que tava vindo já. Morteiro Avançado. Vamos ver, hein? Vai pegar na torre? Um hit? Hum... Pegou. Pegou o Splash ali na torre. Aqui, Terremoto pra cima de tudo. Gigante Al. Eu acho que o Becapaulo se complicou nessa, viu? Ele vai fechar o corpo, vai refletir, ó. O dano da Mosquiteira. Vai colocar o Príncipe das Trevas. Aqui se complicou o Becapaulo. Dá pra perceber que ele se complicou aqui porque olha o Príncipe das Trevas pegando em área. Duas Fênix. Beitou o Goblin. Puxou ali o Pescador. Deu o Tronco. Gigante Al com muita vida. Vai vir outro. Vai vir outro Gigante Al. Olha a pressão que ele tá fazendo terrestre. A Fênix não para de bicar. 700, 400, 139. Ah, Sualas. Que bem jogado. Esperou o momento correto. Dois Gigante Al na Arena. Aí não tem quem segura. E como vocês sabem, o melhor sempre fica pro final. Jogador Ender G. Venezuelanta. Top 9 do mundo nesse momento. Jogador de CRL Mundial, né? Estava no Mundial no ano passado. Tá aqui na parte de baixo com um deck de Mineiro Bombado. Torre Bomba. Espírito de Gerasa é Corredor. É Escavadeira. Terremoto é Corredor, provavelmente, né? Corredor mais uma vez aparecendo, então. A diferença é que naquele deck anterior do Beca Paulo era Morteiro. Esse é com Torre Bomba. Vamos ver aqui o Príncipe das Trevas batendo. Cara, o Príncipe das Trevas ele é uma carta boa contra o Mineiro Bombado também, viu? Ele é uma carta boa contra o Mineiro Bombado. Porque o Príncipe das Trevas ele tem o escudo, né? Então o Mineiro Bombado ele precisa primeiro quebrar o escudo e o dano contínuo do Mineiro Bombado não afeta o Príncipe das Trevas. Porque ele vai dar o dano quebra o escudo e ele começa tudo de novo, né? Ele não vai direto com a vida toda do Príncipe das Trevas, né? Então por causa disso defensivamente o Príncipe das Trevas é bom contra ele, né? Porque nós sabemos que o Mineiro Bombado vence a grande maioria dos tanques, né? Ele perde pra alguns em específico ali sei lá Pekka Monge, né? O próprio Príncipe das Trevas assim defensivo também utilizou ali foi pro outro lado conseguindo defender aqui tranquilo claro que a Fênix tá ali pra ajudar junto com a torre vai pulando aqui e cara, o Príncipe das Trevas é outra coisa interessante tô mencionando várias vezes Príncipe das Trevas Príncipe das Trevas por quê, Alan? Porque normalmente esse deck gigante principalmente do Mettual não estava sendo apresentado com o Príncipe das Trevas e o Wallace trouxe essa variação e realmente eu achei bem interessante velho ficou muito interessante no deck causa uma pressão além de ser um suporte defensivo muito bom o Terrestre, né? Agora vai ser interessante se colocar a Torre Bomba ele vai fechar o corpo fechou o corpo já vai vir a Torre Bomba vai refletir mesmo assim foi muito bem jogado aqui deu bom isso daqui o Pescador vai atrapalhando o Gigante Al vai conseguir pelo menos duas conexões ali pelo lado direito 2.963 mais uma vez ele vem descendo coloca os Goblins ali pra dar uma protegida e fazer beitar um escudo quem sabe boa bomba ali do Ender G gastou um corredor vai bater na... nossa senhora vai bater mesmo assim quase chegou ali na Torre o Corredor bate na Torre ali pelo lado esquerdo tem que gastar diversas cartas ali pra conseguir defender esse push Príncipe das Trevas do lado direito vem descendo um combo forte aqui também pelo lado... ó, ele puxa pro lado esquerdo ali o Monge justamente pra não deixar refletir a Torre Bomba agora sim vai refletir e aqui se complicou vai dar Bola de Fogo em cima de tudo vamos ver se vai conseguir passar não, colocou primeiro o Pescador Tronco pegou na Mosqueteira se der Bola de Fogo vai ser complicado Bola de Fogo vem aqui pode ser o final de partida não acertou não acertou a Mosqueteira o Wallace mas mesmo assim 600 nossa 370 o Endergy já mandou bom jogo muito forte esse deck de gigante é realmente impressionante vem descendo mais um combo aqui pelo lado esquerdo só joga o tronco ali deixa o Monge defender nossa defesa fácil né o Monge com o tronco ali praticamente segurou tudo pelo lado esquerdo vai conseguir ciclar aqui fechou o corpo já era aqui vai dar o Wallace 298 262 é só ciclar Bola de Fogo com o Tronco Bola de Fogo já finaliza o Wallace é o nome dele jogador brasileiro não se esquece de seguir ele aí no Youtube seguir nas redes sociais também não se esquece de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no meu canal muito obrigado a todos até a próxima eu fui e se inscrever